Olá, boa tarde. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Ayá. Perguntou Esbozete a Abner, por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então se irou muito a Abner por causa das palavras de Esbozete e disse Sou eu cabeça de cão para ajudar? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos e te não entreguei nas mãos de Davi? Contudo me queres hoje culpar por causa desta mulher? Assim faça Deus, segundo lhe parecer a Abner, se como jurou o senhor Davi, não fizereu. Transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra pôde Esbozete responder a Abner, por que o temia. Então, de sua parte, ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo De quem há a terra? Faz comigo aliança e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo Israel. Respondeu Davi, bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo, quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mikau, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Esbozete, filho de Saul, dizendo Dá-me de volta a minha mulher Mikau, que eu desposei por sem prepúlcios de filisteus. Então Esbozete mandou tirá-la a seu marido, a Pautiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou caminhando e chorando após ela, até Baurim. Disse a Abner, vai-te, volta. E ele voltou. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo Outrora procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo Por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Da mesma sorte, falou também Abner aos ouvidos de Benjamim e foi ainda dizer a Davi em Hebron tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Veio Abner ter com Davi em Hebron e vinte homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Então disse Abner a Davi, levantar-me-ei e irei para ajuntar todo o Israel ao rei meu Senhor para fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim, despediu Davi a Abner e ele se foi em paz. Segundo Samuel, capítulo 3, versículos 6 a 21. Aqui trata de uma aliança de Davi com Abner. Ou melhor, de Abner com Davi. Abner acaba se desentendendo mais ainda com a família de Saul. A família de Saul, ela vem num crescente desmoronamento. A família de Saul começa a cair cada vez mais e a família de Davi a crescer cada vez mais. Nós vemos que Davi passa por muita perseguição, que Davi é muito perseguido por tudo. Mas Davi sempre se mantendo fiel ao Senhor. Esperando no Senhor. Você está esperando no Senhor? O que é que você está esperando no Senhor? Se o que você está esperando no Senhor é algo que fará bem a você, ao teu coração, bem como a obra do Senhor, pode esperar. Ele é fiel para cumprir. É ele quem vai ao teu lado, limpando e deixando com que todos esses caminhos fiquem lindos, fiquem limpos, fiquem floridos. Que todos esses caminhos não tenham inimigos à tua volta, armando ciladas e armadilhas para você. É ele quem está determinando que fulano, ciclano, beltrano, venham tentar fazer uma aliança contigo. Venham tentar trabalhar contigo, te ajudar. É ele, é Deus, é o Senhor, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Agora, se aquilo que você sonha é algo para fazer o mal a alguém, não espere no Senhor. Não espere no Senhor porque ele não compactua com isso. Ele vai te ajudar naquilo que for para fazer o bem a alguém. Naquilo que estiver ao alcance da benevolência do Altíssimo. Aquilo que fará bem a você, ao teu vizinho, ao teu irmão, à tua cidade, aos teus parentes, aos teus amigos, mas também e principalmente aos teus inimigos. Nós podemos ver na história de Davi que ele não se alegra com a impiedade. Quando matam Saúl e Jônatas, ele fica muito triste, muito entristecido. Por Jônatas, porque era amigo dele. Mas também por Saúl, porque ele entendia que Saúl era um ungido do Senhor. E ele não ousaria jamais levantar a mão contra um ungido do Senhor. E nós devemos entender que ainda que aquele que é nosso inimigo possa ser nosso inimigo, ele não deixa de ter as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Ele respira, não é mesmo? Se ele respira, é óbvio que ele só pode respirar pelo Espírito Santo de Deus. Que eu saiba, Satanás não dá condição a ninguém de respirar. Como diz a palavra, o Senhor não se alegra com a morte do ímpio. Ou seja, ele permite que o ímpio viva, que o ímpio respire, para que ele possa buscar a melhora, para que ele possa buscar a reconciliação dele com Deus. Portanto, se você busca o mal para o teu inimigo, tenha certeza, Deus não está aí. Deus não está aí. Ele está na paz, no amor, na benevolência, na maravilha, na cor, na alegria. Ele permite muitos males, permite. Ele permite males para que a gente aprenda. Ele permite males para que outros aprendam com o nosso, com o ensinamento com que ele nos ensina. Ele permite males para que a sociedade aprenda como um todo. Ele permite males para que a gente veja como ficaria a sociedade se aquilo não houvesse. Ele permite males de formas distintas. Mas, ao mesmo tempo, ele vai pavimentando a tua vida. Ele vai pavimentando os teus caminhos para poder um dia te aclamar, rei de Israel. Como ele fez com Davi. Ele preparou Davi, ele deixou Davi sofrer perseguição até por parte de Saúl. Saúl perseguiu a Davi por muito e muito tempo e de muitas e muitas formas. Saúl chegou a jogar uma lança contra Davi que, se tivesse pego, teria matado Davi. Mas, acontece que Davi não podia, de maneira alguma, levantar a mão contra o ungido do Senhor, contra Davi. O Senhor é quem vai julgar a tua causa. Não é você. Então, não peça a Deus que o maltrate, que maltrate o teu inimigo, que acabe com o teu inimigo, que aliquile o teu inimigo. Peça a Deus o contrário disso. Peça a Deus que o abençoe, que o proteja, que o guarde, que o liberte, que o restaure, que mantenha-o tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz, que ele acabe esquecendo que você existe. Isso é uma forma de você fazer uma oração adequada, uma oração que pode agradar a Deus. Mas não uma oração do tipo, Senhor, tira essa pessoa daqui, Senhor, acabe com essa pessoa. Não, de jeito nenhum. Senhor, permita essa pessoa que ela fique tão bem, em tão boas condições, tão feliz, que essa pessoa possa acabar esquecendo que eu existo. Que essa pessoa possa encontrar tanta paz, tanta paz, tanta paz, que ele não tenha nem tempo sequer para lembrar que eu existo. E aí, Deus vai cumprir a parte dele contigo na tua vida. Procura, procura ignorar tudo isso que estão te fazendo de mal. Não viva do mal, alimentando-se do mal, pegando colheradas desse mal e tomando e lembrando, eu estou mal, eu estou ruim por causa do fulano, eu estou ruim por causa daquilo, eu estou ruim por causa daquilo outro. Não, procure olhar para o lado e dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele te faz deitar em pastos verdejantes e usufruir daquilo que está à tua volta, a paz daquele pasto. Imagine você deitado num pasto verdejante, um dia bem tranquilo, bem calmo, aquela brisa suave, imagine a beleza que é isso. Você está usufruindo de toda a maravilha de Deus porque você está vivo. Você está tendo a oportunidade da reconciliação com Deus, porque Deus assim quer, ele não se regozija com a morte do ímpio. E você para ele, assim como eu para ele, como qualquer um para ele, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas quando nos voltamos a ele pedindo perdão, ele nos abençoe, ele nos permite voltar a ele, ele nos permite, ele abre as portas da liberação do perdão, da liberação da paz, do amor e da misericórdia. Porque pedimos em nome de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. Em nome de Jesus. Amém e amém.